Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 dom, fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Boja papai Seu banda é nosso teclado papai Segura a pressão dos paredões aí E se é bacia ou se é só Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara Quai, seu app de vídeos curtos